E no canto azul, representando a equipe Team Fight, o treinador Fale, na categoria Pé, 66,8 kg, com um papel de 15 vitórias e apenas 3 derrotas, Matheus Sabe. E no canto vermelho, representando a equipe Gladiadores Stop Fight, o treinador Mariano Nunes, com 63,8 kg, 20 vitórias e 12 derrotas, Gildasmo Oliveira e o árbitro central, Carlos Henrique. E no canto vermelho! E no canto vermelho! E no canto vermelho! Aplausos 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 Aplausos